Eles moram na região do rio Purus, no município de Itapauá, na verdade entre as bacias do rio Purus e Juruá. Fica a mais ou menos mil quilômetros de Manaus. Foram contratados em 1980 por uma equipe do CIMI, depois de terem chegado notícias de sofrerem um possível massacre por um grupo de sorveiros que estava se articulando para limpar uma área para a exploração de sorva e que os Juruá impediam essa exploração. Eles são sobreviventes do massacre no início do século passado, onde a maioria do povo foi morto, na verdade de sete povos, são sobreviventes de sete povos que se reorganizaram na sua sociedade e a partir daí eles começaram a recriar todo o seu mundo religioso, simbólico, a partir de um trauma, do trauma que sofreram nesses massacres, onde todas as lideranças religiosas desses grupos foram mortas. Eles vivem em Maloca e na verdade todo o povo, que é um povo pequeno, hoje de aproximadamente 140 pessoas, eles têm épocas que moram numa Maloca só, todo o povo. Em outras épocas do ano se espalha em duas, três Malocas. O povo Juruá, quer dizer, se não me engano, é o último povo que foi contatado. E o CIMI fez esse contato já, quer dizer, só fez o contato em função do risco à vida desse povo. E o CIMI até optou no começo a fazer uma outra entrada só porque, quando fez o contato, viu que era uma sociedade onde as instituições funcionavam perfeitamente, muita abundância, quer dizer, era um povo que vivia melhor que todos os outros povos indígenas contratados, inclusive com os ribeirinhos da região. Então, evidentemente, a preocupação inicial do CIMI foi recorrer a FUNAI e os órgãos públicos para que demarcasse aquela terra e evitasse qualquer problema de ameaça à vida desse povo. Só depois que foi em função do risco de doenças, foi optada uma permanência maior, porque necessitava o aprendizado da língua para comunicar os riscos sobre possíveis violências. Mas já na época se discutia essa possibilidade de não contatar os grupos isolados, porque o fato deles não quiserem um contato com a nossa sociedade é uma evidência clara da opção que eles fizeram. Então, devia-se respeitar a opção desses grupos indígenas pelo não contato. Eu estive, na verdade, no período de 1981 a 1985, e nesse período a gente entrava duas a três vezes por ano somente, porque era um período em que a gente achava que o trabalho maior nosso não era com o Zuruahá, mas com o povo ribeirinho para respeitar o espaço territorial do povo Zuruahá, e com os órgãos públicos para a demarcação da terra. A entrada a gente ficava morando na Maloca, vivia com a Maloca e com o mínimo de utensílios para se manter dentro, inclusive para não impactar demais a cultura, a relação. A gente se colocou em contato com uma sociedade que via o mundo com outros olhos e que tinha outros referenciais, outros valores e que, na verdade, me fez muito pensar sobre a forma da nossa vida, do nosso estilo, da vida que se consome sempre mais, que tem um círculo vicioso, etc. Parece que quanto mais se tem, mais se busca, etc., que não tem limite. No momento dos massacres, onde as lideranças religiosas todas foram mortas, quer dizer, não tinha mais os referenciais anteriores. E nesse contexto, segundo conta o Zuruahá, uma pessoa teria tomado veneno para se suicidar, por desespero mesmo. E entre a vida e a morte, essa pessoa teria falado que ela estava se encontrando com os antepassados, ela estava passando, estava mantendo contato com os antepassados e que isso era um caminho, quer dizer, o veneno era um caminho para se encontrar com os antepassados. Isso, com o passar do tempo, foi incorporado à dinâmica social do povo Zuruahá. E tanto assim que hoje, quer dizer, todos os Zuruahá, quando chegam na juventude, buscam esse encontro com seus antepassados, tomando veneno. Então, existem muitos suicídios, muitas pessoas conseguem. A pessoa que toma o veneno, ele vai na roçada, onde existe a planta, toma o veneno e corre para a volta. A gente chama de maloca as casas tradicionais dos povos indígenas. E ela, no caso do Zuruahá, é uma maloca circular, na forma de um cone, tem 15 metros de altura, mais ou menos 25 metros de diâmetro, é uma maloca extremamente grande, coberta de palha, e com divisórias internas, de acordo com a disposição das madeiras, para a ocupação das famílias. A maloca normalmente fica dentro do roçado, quer dizer, um roçado, onde existe um plantio diversificado de plantas, etc., no mesmo roçado, né? Então, existe uma derrubada, né? E a maloca está no centro dessa derrubada, né? Isso é uma área grande? Isso é uma área, quer dizer, não é, né? É, não é, chega a ser uns... Chega a uns 5, 7 hectares, normalmente, de desmatamento, de roçado. E aí, acrescentam-se aí as capoeiras próximas, né? Então, é um espaço já até maior do que, pode chegar a 15 hectares, por aí, mais ou menos. E quando eles se esgotam, eles se mudam? Eles mudam e aquela vegetação vai se recompondo, etc. E é sempre um lugar também de busca de alimentos, porque as fruteiras que aí permanecem são alimentos para os animais, então é um lugar de caça também no futuro, né? Mas, certamente, a maloca e o seu entorno é um sistema que funciona em pequena escala. Jamais poderia se imaginar uma maloca do tamanho de São Paulo ou de Manaus, certo? Ou um conjunto de malocas. Quer dizer, esse adensamento que a cidade proporciona, ele seria impraticável nessa lógica de relação com o meio ambiente. Inclusive, a maloca, ela é construída com materiais, com madeiras, que têm um simbolismo muito forte, que trazem uma vinculação com os espíritos da floresta, né? Então, toda madeirame, a palha, os cipós usados na maloca, ela tem um simbolismo muito forte, né? Porque ela tem que ser madeira, de árvores, de frutas, que os animais possam se alimentar dos seus frutos, né? Porque essa dinâmica da sociedade Zuruá envolve um pouco a relação entre eles e com o mundo, com a natureza, né? Então, na maloca, um pouco, se expressa toda essa vida harmônica do povo Zuruá. Toda a cobertura é tecida por uma palha, o caranai, conhecido por esse nome regional, né? E que vai até um metro e meio do chão, né? Então, a palha se estende da cumieira até um metro e meio do chão, né? E um outro aspecto importante é que, na cumieira, é onde ficam os espíritos dos antepassados, né? Então, também, além do povo, moram os espíritos antepassados, né? E toda a construção envolve também os espíritos dos animais, das plantas. A cumieira, ela é fechada, mas a fumaça passa por dentro, né? E também, embaixo, ela sai também por... Ela desce e sai para fora, porque embaixo, ela é aberta até um metro e meio de altura. É muito agradável o clima dentro da maloca, não chega a ser quente, não. E lá, como é no meio da floresta, as noites acabam sendo até frias, né? Então, às vezes, é importante ter um foguinho do lado da rede, né? Para se aquecer. No Zuruá, a liderança política é muito diluída. Quer dizer, no caso, todos os jovens começam a sua maloca, né? Que ele consegue terminar e tem uma maloca que abriga todo mundo, né? Acaba exercendo uma liderança enquanto o povo vive naquela maloca, né? Mas essa decisão é mais sobre o tamanho e a qualidade da maloca para abrigar o grupo todo, né? Quer dizer, então, existe... Essa maloca é escolhida para ser habitada, né? Não tem empreiteiro. O melhor construtor é o político. Não, é. No caso, o melhor construtor aí acaba sendo a liderança enquanto vive na casa dele. Depois que muda, ele não tem mais liderança nenhuma, né? Então, quer dizer, na verdade, a liderança política no povo é muito diluída. Inclusive, existem lideranças em torno de atividades. Quer dizer, vão fazer uma grande caçada, ficam um mês fora no mato. Aquele que chama para a caçada é o líder da caçada, né? Então, pode ser qualquer um, né? Esse é um aprendizado que já as crianças começam a ter, né? Eles, inclusive, brincam de fazer malocas, etc. Então, quer dizer, o aprendizado vem desse pequeno, malocas pequenas, etc. Já no estilo e na arquitetura da maloca grande, né? Então, já vão ensaiando desse pequeno, né? Então, existe toda uma educação para isso, né? Todo mundo é arquiteto. Todo mundo é arquiteto, todo mundo. Quer dizer, todos sabem fazer a maloca. Mas, fora isso, quer dizer, a maloca, quer dizer, como ela é um lugar onde se faz uma porção de coisas, né? Então, ela acaba sendo mais tempo, quer dizer, as pessoas permanecem nela mais tempo do que na nossa sociedade, né? Porque, como eu falei antes, né? Ela se faz, as mulheres fazem as redes, se faz as refeições, é dividido o alimento, Se faz a cozinha, quer dizer, se faz a cerâmica, se faz as flechas, o arco, quer dizer, se faz também o veneno, né? Para colocar na ponta das flechas. Então, são todas atividades concentradas na maloca. Então, as pessoas, de fato, ficam mais tempo na maloca do que na nossa sociedade, né? Eles têm uma divisória interna pela disposição de madeiras, mas ela é aberta, né? E cada, quer dizer, cada família tem um... Esse local se chama Kahú, na língua Zuruahá. E cada família habita um Kahú que fica ao redor da maloca, né? Na beirada da maloca, quer dizer, no centro tem um espaço livre, né? Para dança, para canto, etc. Aliás, o canto é extremamente importante porque ele faz essa conexão direta com o mundo dos espíritos, com o mundo sobrenatural, né? E as famílias, então, elas têm esse espaço e cada família tem o seu fogo, quer dizer, sua cozinha. Então, quer dizer, à noite, quer dizer, você vê os fogos, né? Ao redor de toda, quer dizer, por dentro, ao redor da maloca, é 20, 25 fogos, né? A maloca, na verdade, é o centro do universo, né? Onde se reproduz a vida, a relação com o sobrenatural, quer dizer, Onde o religioso se encontra com a vida cotidiana do povo, quer dizer, com a sua economia, que passa pela redistribuição de alimentos, etc., que se encontra com as suas atividades no roçado, porque as festas, quer dizer, requerem muita abundância de alimentos que são trazidos dentro de um ritual, né? A caça, quer dizer, o caçador traz a caça, ele não traz a caça para dentro da maloca, outros usam, quer dizer, faz parte de um simbolismo até de reconciliação do caçador com o espírito dos animais, né? Então, existe uma integração muito grande de todos os aspectos da vida do povo Zuruá na maloca, né? A maloca acaba sendo o centro do universo mesmo do povo Zuruá. Então, existe uma integração muito grande de todos os aspectos da vida do povo Zuruá.